Bom dia lindo, bom dia linda. O vídeo de hoje tá saindo um pouco atrasado, porque eu fiz uma live simplesmente insana. Foi muito boa mesmo, muito obrigado aí todo mundo que colou na live. Se você não me segue na Twitch ainda, me segue lá, é corvoar. E eu já tinha gravado esse vídeo aqui quando eu acordei, 5 horas da manhã, mas por algum motivo desconhecido, ficou sem áudio, então eu tô gravando de novo. Gente, eu vou mostrar pra vocês o passe, vou mostrar algumas coisas da loja, e vou falar a minha opinião sobre o que eu acho, se vale a pena ou não o passe, beleza? É basicamente esse o vídeo de hoje. Vou começar aqui pela loja, eles botaram uns bundles novos aqui, uns bundles assim, bem mais ou menos, né? Esse aqui eu achei bonito, tem uma MP7 braba aqui e tem uma HDR aqui também que tá bonitinha. Aí temos aqui o bundle mais foda da temporada, isso aqui é uma katana, ele usa duas, ó. E nem o pauzinho lá, você tá ligado? Isso aqui é fantástico, isso aqui é fantástico. Quem tiver a bala na agulha aí, eu recomendo totalmente, porque é muito foda essa katana. Então, vamos lá. Aqui no passe, no começo, você ganha essa skin desse, do Rock aqui, né? O Dwayne Johnson. Quando você dropa com essa skin, ele solta uma fumacinha, que a gente tá brincando na live, que é o fogo no rabo, né? Aqui vai ter muita skin preta nesse passe. Skin preta assim, ó, simples. Só preto. Por causa de toda a lore lá que os caras tão inventando do Warzone, que tem a Black... é... Shadow Company. Black Company. Tem a Shadow Company e tal, então tem um monte de skin preta, né? Tem, ó, carrinho preto aqui. Tem essa skinzinha aqui, ó, que eu achei... Mais ou menos. Aqui a gente tem uma arma grátis, que inclusive eu vou trazer vídeo dessa arma, tá? Vou trazer vídeo dela, não sei se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, mas vai ter vídeo dela aqui, beleza? Inclusive dos mapas novos eu vou trazer também. Tem dois mapas de multiplayer novos. Essa arma é como se... Pega a Vector e pega a Uzi e faz um bebê. É isso aqui, mano. Aí tem, ó, umas skinzinhas pretas e tal. Tem essa outra skin aqui também, que você pode mudar. Aqui a gente tem um bagulho mais foda, que é... Finalização do Corvo. Isso aqui tá muito foda. E é por causa dessa finalização aqui, que tem esse Corvo voando aqui no começo, ó. Tá vendo? Corvão brabo aqui no começo. Homenagem a mim, obviamente. Muito obrigado, Activision. Te amo. A gente tem aqui uma HDR toda preta também. Eu usei ela na live. Essas armas pretas é um dos pontos negativos que eu achei do passe. Eu, particularmente, não gosto. Porque se eu for usar uma arma preta, eu boto uma Obsidian. Entendeu? Não tenho tesão numa arma dessa aqui, ó. Aqui a gente tem um chaveirinho muito foda também, de um mini Corvinho ali, ó. Muito da hora. Camburão preto, ó. O tema do passe é todo preto. Aí tem 12 com a skinzinha daorinha aqui. Tem essa skinzinha aqui também, que é daorinha, ó. Gostei dessa skin. Aqui a gente vai ter a Anne. Brabíssima, a Anne. Tem uma galera falando que ela tá muito boa. Eu não usei ela ainda, então não sei. Aí mais umas skins bosta aqui e tal. Skin preta também, ó. Tudo preto aqui, os negócios. Ó, skin preta. Quadriciclo preto. Tem esse maluco aqui do Oclean também, ó. Essa pistolinha eu achei bonita, mas não uso ela, né? Então, quem gosta da 1911 aí, ó. Tá bonitinha. Aqui tem uma skin que é bonitinha também, uns polvinho ali, ó. É, mais ou menos essa skin aqui, né? Aí chegamos aqui na parte BR, né? Aqui temos o Ronaldo Fenômeno. Brabo. Tem uma LMG aqui, pros LMG zero de plantão. Aí, ó. Carzinha preta. Car bonita. Essa aqui tá bonita. Eu não sei. Eu quero ver no jogo. Quero ver no jogo. Não sei. Eu não sei. Aqui é a arma mais bonita do passe, tá? Essa é a arma mais bonita do passe. A X-50. Eu peguei ela numa sala de espera, quando você entra no Warzone, que eles te dão uma arma aleatória, né? Eu peguei essa aqui. Tá muito bonita. Tá muito bonita. Aí temos aqui, ó, o Patif. Mais uma homenagem aqui pro nosso Brasilzão. Skinzinha de pistola. Hein? Essa skin aqui é foda pra caralho. Essa skin eu vou usar bastante quando eu liberar ela. Achei ela fenomenal. Mulherzinha com o Black Powerzão nervoso ali, ó. Tem aqui, ó, mais uma skin preta. Tudo preto aqui nos negócios, ó. Carrinho preto e tal. Tem essa outra aqui também, ó. Que é... Mais ou menos também. Mais ou menos, né? Aí tem aqui, ó, mais um BR, né? O Yuki. Os caras tão gostando dos BRF. É homenagem pra mim. É homenagem pro Ronaldo, pro Yuki, pro Patif. Se você tá maluco. Mais uma skinzinha mais ou menos aqui. Essa aqui é bonita. Essa aqui eu vou ter que concordar que é bonita. Essa eu gostei. Ó, ó os dozeiros, ó. Ó, você quer dozeiro aí, ó? Ó. Foda. Isso aqui tá foda, véi. Pena que eu não sou dozeiro, porque eu não tenho as armas dessas que eu gosto. Essa mulher aqui eu vou mostrar pra vocês, mas ela é a Miley Cyrus. É mais uma... Homenagem aí do jogo. Agora a gente tem uma skin foda. Foda. Olha isso. Linda, linda essa skin. Chaveirinho e tal. Chegamos no final. Aqui, maior homenagem do passe, Mr. M. Mais uma homenagem aqui pra um brasileiro, Mr. M, no jogo dessa vez. Achei foda pra caralho essa skin. Vou usar, inclusive. E aqui a gente tem uma AN com o Tracer Pack. Aquele estilo colorido, tá ligado? Só que esse aqui é meio preto. Ele é um colorido, só que preto, entendeu? Efeito sombrio. Sai tipo umas fumacinhas dele. Tem um helicópterozão preto aqui também, ó. Foda, bagarai. Aqui também tem um bagulho muito massa, ó. Você vem aqui na iscra. Vem aqui na skin dela aqui, ó. Ó a Miley Cyrus. Ó lá a Miley Cyrus, ó. Isso aqui é missão. Você faz missão e libera ela, entendeu? Tem uma outra skin também da hora aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha que massa, mano. Essa skin aqui tá foda, véi. Essa skin tá foda, véi. Eles adicionaram algumas skins novas aí que é por missão. Você faz a missão e libera. É, sobre o passe. Eu achei o passe fraco. Não achei o passe grande coisa, entendeu? Tem algumas skins de personagem legal. Tem algumas armas. Mas a maior parte das coisas é cagado, entendeu? Então, o que acontece? Como eu sempre falo, como que você decide se você compra o passe ou não? Quanto você joga esse jogo? Você joga ele bastante? Você gosta do jogo? Você tá jogando ele todo dia? Se sim, aí vale a pena você comprar o passe. Porque você vai ter missão pra você fazer. Você vai liberando as coisas e é mais divertido jogar com o passe, entendeu? Agora, se você não joga tanto assim, aí eu já não sei se vale a pena, entendeu? De repente não vale a pena. Se você não vai completar o passe inteiro, acho que não vale a pena. Mas, cara, a melhor coisa do passe é esse corvão brabo aqui em cima. Quero ver todo mundo usando essa bagaça, quem comprar o passe, né? E usa o chaveirinho também. Vamos combinar. Tá muito foda isso aqui. Então, gente, esse é o vídeo. Talvez, talvez, talvez hoje saia um vídeo da SMG, se não amanhã, beleza? E, ó, enxurrada de vídeo nesses próximos dias que eu vou postar as coisas novas aqui do jogo, beleza? Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.